Então meus amores, tudo bem por aí? Pra quem não me conhece, eu me chamo Sueli do canal Cheirinho de Lá E no vídeo de hoje, gente, eu venho com esse bolo aí super delicioso de cocadinha mole de coco Então se você estiver interessado em aprender a fazer essa delícia, é só continuar comigo Eu iniciei aqui colocando a nossa forna de furo no meio, tá? Aqui no fogo pra poder esquentar Já tô colocando aqui as nossas 200 gramas de açúcar, tá gente? Com fogo baixo Gente, aqui vocês percebem que o nosso açúcar já está aqui desmanchando, ó Eu sempre fico assim, gente, mexendo um pouquinho aqui, ó, senão ele queima E o fogo tá baixo, viu? Mas eu faço isso aqui e dá super certo Mas também eu já fiz da outra forma, mas agora a boca do meu fogão não dá mais pra fazer assim, gente Sempre ele fica querendo queimar Então assim eu vou mexendo aqui, ó, até dar certo, gente Pra poder o açúcar não ficar concentrado só em um local e não queimar Vocês estão vendo a emolência que dá? Então dá super certo fazendo também dessa forma Então aqui vocês percebem o meu açúcar já todo derretido, gente? E agora eu já venho aqui colocando o nosso coco ralado, tá? O meu coco aqui é fresco, mas você pode estar fazendo também com coco industrializado Eu acho bem melhor, gente, com esse coco aqui já raladinho Coco fresco, eu acho que dá mais sabor, tá? Então, gente, com o nosso fogo ainda baixo eu venho colocando aqui, ó 150 ml, tá? De água Essa água, gente, eu vou deixar ferver aqui na nossa forma juntamente com o nosso coco, tá? Então, meus amores, já se passaram aqui 15 minutinhos, tá, gente? Então, gente, o nosso açúcar, né? Como vocês viram, caramelizou Eu vim colocando o nosso coco terro fresco, mas também pode ser o coco industrializado E agora eu tô aqui, ó, com um pouco de manteiga, pode ser margarina também, tá? Eu venho, gente, colocando aqui, ó Sobre o nosso coco, envolvo todinho, tá? Dou aquela mexidinha Vocês percebem que no fundo aqui, ó Já tenho esse caramelo aqui, ó Com o sabor do coco Esse caramelo aqui, gente, que vai dar todo o sabor ao nosso bolo Vamos lá agora estar desligando Já temos aqui 20 minutinhos, tá? Fogo baixo Está desligando aqui e preparando o nosso bolinho Então, gente, aqui na nossa vasilha eu já coloquei aqui 2 colheres generosas de margarina, tá? Pode ser manteiga também Mas a minha aqui é margarina Tô colocando aqui, ó 220 gramas de açúcar, tá? Então, gente, vamos estar misturando isso aqui, ó Aqui também, gente, você pode estar colocando tudo no liquidificador e dá super certo Então, gente, vocês percebem que a minha mistura aqui, ó Já está bem clarinha, né? Eu bato até ficar mais clarinha, né? Que o natural Agora eu vou estar aqui acrescentando, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Aqui eu tenho 3 ovos, tá? Já peneirado Vou estar batendo todo esse ovo aqui, ó Lembrando-se que essa é a forma que eu faço meu bolo, tá, gente? Vocês podem estar fazendo da forma que vocês fazem, tá? Às vezes também eu coloco tudo no liquidificador e dá super certo, tá? Ou vocês fazem na batedeira ou no liquidificador e dá super certo, gente Depois de tudo muito bem batido Agora eu venho com a nossa farinha, gente A minha farinha já está aqui peneirada, tá? É... Aqui eu tenho, ó 400 ml de farinha de trigo, tá, gente? Da sua preferência Aqui eu estou mexendo Eu estou colocando ao suco E agora eu vou estar colocando aqui, ó Um pouco do fermento, tá? Uma tampinha dessa equivalente a uma colher de sopa, né? Percebe aqui que a nossa cocadinha já está aqui no fundo Como vocês viram, eu coloquei manteiga, né? Ou margarina pode ser também E ao redor, gente, aqui também, ó No centro da forma é necessário a gente estar colocando também, né? O nosso... A nossa manteiga Ou a nossa margarina, tá? Para poder não grubar, tá, gente? Que aí é uma calda com a cocadinha Então, acontece que a cocada, né? Acaba sugando Então é necessário estar fazendo isso E aqui agora eu já estou colocando Como vocês estão vendo aqui, ó A nossa massa Agora vamos levar nosso bolo para o nosso forno O tempo exato eu falo para vocês Então, meus amores Esse aqui é o nosso bolo, né? Ele ficou apenas 35 minutos no nosso forno, né? Eu aumentei Não ficou em 180 Ficou em 200 e alguma coisa Depois eu vejo e coloco aqui, tá, gente? Agora vamos estar aqui Desenformando É necessário estar bem... É frio, né? O restar do nosso bolo Maravilhoso Um bolo muito lindo A forma ficou assim Desse jeito aqui E agora eu vou estar partindo aqui Para poder estar mostrando para vocês Como vai que ficou o nosso rojinho Ele ficou bem fofinho Tá? Vou pegar aqui Bem molhadinho, ó Desse jeitinho Então, meus amores Assim ficou o nosso bolo Olha, gente Essa cocadinha fica maravilhosa, tá? É um bolo típico do mês de junho Tá? Para você curtir aí o seu mês de junho Comendo um bolinho maravilhoso, né? Bem típico E ficou maravilhoso, gente Ficou muito bom esse bolo Bem fofinho, ó Ele tá assim, ó Bem estalando mesmo Desse jeito, gente O nosso bolo Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau